Gente, eu vou fazer um trabalho aqui nessa castanhola, ou seja, o meu sonho é fazer uma casa, não uma árvore. E a única árvore que tem aqui é essa castanhola, então eu vou começar um trabalho nela. Tá certo? Eu vou postando alguns vídeos aí de acordo com o que eu for construindo. Vou mostrar aqui pra vocês direitinho. Tá certo? Lá em cima tem uma árvore de Natal, ela vai funcionar ainda esse ano. Possivelmente no próximo ano vai ficar mais legal. Tá certo? Isso aí é a árvore chamada de castanhola. Tchau, um abraço. Boa tarde.